Moço, o que ele pediu, homem? Pode dar, viu? Tá aí o dinheiro. Ei, Maria, homem. Que bichinho é esse? Ei, menino, quer que tu tá bebendo, homem? Cerveja, homem? Vamos mais. Eu acho que vou beber marrom aqui, homem. Fica agora com o capítulo de hoje. Ah, finalmente chegamos, hein? Ó, tá aqui, moleque, com o nariz recheio de catar. Ué, mas é lindo. Essa menina é até com o bafô, homem. Vamos aí, cambada. Cada um pega uma coisa aí aos preparativos do churrasco. Bora, bora, bora. Gostaria de saber quem de vocês sabe preparar um cunzá e uma feijoada. Ei, os meninos estão fazendo a feijoada. Hum, ele sabe, tio Zé? Hum, aquele moleque só faz nenhum cuscuz com ovo, homem. Que isso aqui, hein, pai? Abre a boquinha, vai. O x-te é um ral, seu amigo. Tá vendo, não? O x-te tá me chamando de boca podre, bicho? Tua boca tá fedendo, cabeça de cebola. Vem aqui, boca do dia que... Ei, menino, mãe, fica aqui, homem. Ah, pai, eles estão só brincando. Cansa um verso do meu fio, a pai deixa só um pedaço pra mim, homem. Dá raio, viu, bicho? Que isso aqui é bolo de milho, é? Hum, veja o que temos aqui. Minha comida preferida. Hum, ah, toma meu café da manhã, bota lá, não bota. Que vocês estão ganhando, moleque. Ufa. Hum, hum, hum. Ah, pai, perdi minha comida. Ele não é feio. Só mesmo, não. Apenas o ovo foi chocado. Ah, vamos descansar, porque amanhã começa a bagaceira. É, amanhã vai ter cerveja, pai? Ah, pai, sai quieta, mãe. Ah, deixa eu ir pegar uns peixes ali. Aí, já faz um pirãozinho, né? É bom. Oxi, oxi. Ai, meu, pensava que era um peixão. Esse tá mais pra piaba. Como é que dá pra fazer um pirão com isso? Danado. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Bamba. A lupa.